Olá pessoal, mais uma para vocês aí, uma HBuster 32, uma HBTV 32L05HD, está parada, não funciona. TV aberta, primeira coisa, claro, vamos verificar a fonte, né, essa TV ela está parada, se caso ela estivesse acendendo pelo menos o LED stand-by, eu também teria que vir primeiramente na fonte, né, se ela estivesse acendendo o LED stand-by e não estivesse ligando, eu ia ter que fazer o acionamento manual dessa fonte, para ver se aparecem todas as tensões, se acende backlight e tal, aí sim eu partiria ali para a placa de sinal. Mas essa aqui ela não está dando sinal de vida nenhum, então vamos medir a fonte aqui primeiro. Vou verificar aqui, se não há nenhum, se está chegando tensão, né, no primário ali. Deixa eu usar minha garrinha jacaré, porque eu estou com uma mão ocupada segurando a câmera do celular. sem fechar um curto-circuito. Deixa eu ligar aqui a energia, vamos ver se chega a alimentação, beleza. Capacitor do primário temos alimentação, então o fusível não está queimado pelo menos e não acurte o circuito do primário, né, senão o fusível já está aberto. Agora vamos medir o secundário, ver se aparece alguma tensão aqui, em cima desses diodos aqui. Não aparece nada. Tem mais um aqui embaixo que faz a parte do backlight, nada, ou seja, não sai tensão no secundário. Vou soltar aqui para ver se não tem nenhum curto, né. Nada. Eu soltei a placa da principal, ou seja, essa fonte está parada. Deixa eu botar de volta aqui. Deixa eu ver se não tem nenhum curto-circuito, porque pode ser que tenha matado a fonte, né. Não. 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 O curto, então, não tem mesmo na placa desse, não. O problema está aqui na fonte. Eu vou tirar essa placa aí para ver o que está acontecendo aí. Então, está aí a plaquinha já levantada. Vou começar a fazer algumas medidas aqui, né. Deixa eu descarregar o capacitor. Ver se está descarregado. Beleza. Vou dar para medir alguma coisa. Aqui está o transistor FET, né. Vou medir para ele se não tem nenhum curto. Resistências aqui dos resistores de carga. Estão bons. Falta o acopilador. Vamos ver se ele não está em curto. Se ele estiver em curto desse lado, ele pode ocasionar o não ligamento da fonte, né. A parte ali do secundário. Aparentemente está legal. Tem uma fuguinha. Isso aqui depois eu vou verificar. E aqui nós temos o integrado LD7577. Então, vamos aqui a pinagem. Vou aplicar energia novamente na TV. Vou dar do modo automático aqui do meu multímetro. Energizado, né. Energizado. Então, vamos à pinagem. Aqui é o seguinte. Pino 1. É um pino chamado B1, né. Deixa eu dar uma olhada de novo no datasheet. BNO. Pino 1 aqui é o BNO. De acordo com o datasheet, tem que ter uma tensãozinha acima de 1.05 e abaixo de 4 volts, tá. Medindo em relação ao terra do capacitor, pino 1. Tem 1.8 volts. Então, está ok. A tensão que vai fazer com que isso aqui dê partida vai vir pelo pino 8. Está vindo aqui através desses resistores aqui, ó. Do R77 e R78. É uma tensão que vem diretamente lá do capacitor. Ela pode vir aqui, ó. Vem diretamente do capacitor, passa por eles e vem aqui e entra no pino 8. Temos tensão chegando. Aí, no pino 6 é o pino VCC. E no VCC, ele vai começar a funcionar a partir de 10 volts. O integrado começa a funcionar. Aqui vocês estão vendo a tensão caindo, tá. Por quê? Enquanto a tensão não ultrapassar 10 volts, o integrado não vai funcionar. Enquanto ele não estiver em funcionamento, o consumo do integrado fica abaixo de 320 microamperes. E essa tensão que está entrando aqui, olha, no pino 8, passa por dentro do integrado, né. E vai carregar um capacitor que está ligado ao pino 6. Aí vocês estão vendo ele descarregar porque a tensão está subindo, o integrado passa a funcionar, né. E a tensão daí, no caso, deveria ser realimentada pelo enrolamento do transformador através do diodo que tem aqui nessa linha. Esse enrolamento aqui, né. Faz a realimentação do pino 6. Fazendo a realimentação do pino 6, a tensão que entra no pino 8 é desconectada, né. Como ela é desconectada, o capacitor começa a fornecer a corrente para o integrado. E como não tem a tensão de realimentação, a corrente do capacitor vai caindo aí, olha. Até voltar aí a um nível próximo a 11 volts, 10 volts, aí ele vai começar a carregar novamente, olha. Aí está carregando novamente, olha. O integrado passa a funcionar e cai novamente, tá. Aí temos também aí o outro pino comp, o pino comp vai direto aqui, olha, no fotocoprador, tá. Aí nós precisamos ver se tem uma tensãozinha também acima de 1 volt aí. Vou pedir direto em cima do fotocoprador. Não tem tensão nenhuma. Ou pode estar com problema, ou aqui poderia estar tendo alguma tensãozinha também para conduzir, olha. Não tem nenhuma tensão para conduzir o fotocoprador. Então o fotocoprador pode estar comprometido, ou até mesmo próprio integrado, tá. Outra coisa que precisamos atentar, deixa eu desligar a energia aqui. Descargar o capacitor novamente. O capacitor descarregado, a tensãozinha é bem baixinha. Aqui nesses resistores aqui de carga aqui, olha, eu vou ter um resistor que vai retornar lá para o integrado. Então, eu vou ter que medir esse resistor também, para ver se não tem nenhum problema, porque se esse resistor estiver aberto, o integrado vai entender que o circuito aqui está aberto, né. Esse circuito aqui, os resistores estão abertos, e ele vai entrar em proteção também. Aqui nós temos um transistorzinho, temos aqui um resistor, essa aqui é a parte do, do, que vai ali para o aterramento, ali para o terra. Vou medir ele. Tá bom, resistor de 20 ohms. Vou verificar se o transistor não está em curto. Tá ok. No gatilho aqui, temos um resistor de 100, de 10, quer dizer, 100 ohms. Ok, vem direto na integrada. Temos aqui outro resistor de 1K. Ok. Temos aqui um resistor que vem justamente ali do pino que eu falei para vocês. Depois temos aqui mais dois componentes, tem que ver se não está em curto. Tá ok, 470. Temos mais um aqui. 30K, tá ok. Vou verificar se não está em curto, nada aqui. Aparentemente não está em curto. O que eu vou fazer aqui então? Vou forçar isso aqui a funcionar. Porque vocês veem que a tensão tende a subir, né. E depois vai caindo, porque ele começa a consumir. A tensão cai novamente, depois o capacitor carrega novamente no pino 6. Então ele fica nesse ciclo. Aqui temos mais também dois Zenners. O cantimento está em curto. O que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte. Eu vou soltar esse fotocoprador. Porque se ele estiver com fuga e a tensão fica abaixo, no pino com dele aqui. Se estiver abaixo de 1.2 volts, ele entra em proteção também. O pino com, no caso, é o pino 2 do integrado. Pino 2. Vem diretamente aqui. Pino 2. Então eu vou soltar isso aqui para ver se o fotocoprador não está comprometido aí. Soltar um lado só. Medir aqui para ver se não tem fuga nele. Não tem fuga no fotocoprador, então o integrado está comprometido. Ok? Eu vou ligar aqui, olha. Atençãozinha. Vou medir aqui em cima de algum capacitor aqui. Só para ver se quando eu injetar energia no equipamento aí, colocar ele na rede. Se vai aparecer a tensão. Se der, é rapidinho. Eu só vou conectar e desconectar rapidinho. Ora, está conectado. Não apareceu tensão nenhuma, tá? Então, deixa eu medir aqui, olha. Para vocês verem, olha. A tensão ali. Se fosse o problema de fotocoprador, a tensão no secundário ia dar um pulso. Ia subir a tensão e, obviamente, ia entrar em proteção. Porque a partir do momento que passou de 5 volts aqui, olha, por 30 milissegundos, ele entra em proteção também. Então, eu vou trocar esse integrado aí. Então, eu vou trocar esse integrado. O que eu usei é só o da Salva SMD, tá? Sai facinho, sem muito esforço. Precisa esquentar muita placa. Passei um pouquinho de breu na minha malha. Demolvi o excesso de solda para colocar outro integrado aqui. Então, eu vou trocar esse integrado aqui. Uma colinha que fica aqui, olha. Vamos ver, para não ficar ressaltado o integrado. Então, eu vou trocar esse integrado aqui. E aí, 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 eu vou trocar esse integrado aqui. O LD7577. Mas eu tenho integrado o LD7575. Bom dia. E esse LD7575 que eu coloquei, o pino 1 dele é diferente. Porque no 7577 tem uma tensão de referência que pega ali da alimentação antes do capacitor. que vem para fazer a comparação de tensão. Esse aqui, o 7575, não. É só um resistor de 100. De acordo ali com o datasheet dele, você pode colocar um resistor. Porque ele pega referência para o oscilador. Coloca um resistor de 100 para a terra. Aqui eu já tenho um resistor de 100 para a terra. Deixa eu só conferir se ele está indo lá no pino 1. Pino 1. O outro lado vai para a terra. Beleza. Então, é para funcionar. Tá? Porque o LD7577 é só uma versão mais avançada aí. Uma proteção a mais aí. Para o integrado aí se proteger contra algum curto, né? Deixa eu soldar ali o pino do fotocoprador. Que aparentemente está bom, né? Tinha um capacitor também aqui na linha. Vocês viram que eu removi. Não vai precisar dele. E eu levantei ali o resistor. Deixei só um de 100K só. Tá? Com isso, o pino 1 está ligado através do resistor de 100K para a terra. Vamos ver. Vamos ver se aparece tensão agora. Vamos ligar a alimentação. Apareceu a tensãozinha de alimentação de 5V. 12V. 12V. E ali a tensão do backlight que vem aqui, ó. 49V, tá? Deixa eu melhorar aqui para vocês aqui, ó. Eu estou gravando com o celular fixo em um pedaço de isopor, gente. Porque estou sem suporte aqui para colocar o celular. Então, agora aqui eu tenho a tensãozinha de alimentação de standby. Tenho aqui a tensãozinha de 12V. Tenho aqui a tensão ali que vai para o backlight ali de alimentação. Ou seja, o LD75-75 funciona no lugar de 75-77, desde que você faça essa alteração, né? Eu eliminei o capacitor que estava no pino 1. Removi esse resistor, porque aqui, na verdade, está como um divisor de tensão, né? Tirei ele fora e mantive só um capacitor aqui, o resistor de 100 aqui, conectado ao pino 1 e ligado ao terra. Então, aqui, olha, no pino 1 eu vou ter agora... Deixa eu ligar ali. Deixa eu botar um pedacinho de solda, né? Para não enroscar a ponta. Vai ficar melhor, né? E manter uma mão desocupada. Então, está aí. Vou colocar meu jacarezinho ali. Ok. Agora sim. Vou virar a energia de novo. Vou virar aqui para vocês verem. Capacitor alimentado. Deixa eu pegar aqui na mão. Capacitor alimentado. Pino 1 no integrado aqui, ó. 1.4 volts. Pino 6. Vou medir em cima do capacitor aqui, ó. 15.7. Esse pino aqui, depois que o integrado passa a funcionar, ele é desconectado, tá? A tensão vai estar entrando normalmente. No pino 2 aqui, que é o comp. Então, tem uma tensão, ó. Quer dizer, tem. 1.4. De acordo com o datasheet ali, abaixo de 1.2, ele desarma, tá? O integrado para de funcionar. Ou seja, integrado funcionando agora, com o resistor aqui removido, tá? E o capacitor aqui removido, tá? Esse capacitor é o C148, que eu removi, tá? Aqui eu vou soltar ali só para ver qual a posição dele ali, do resistor. Ficou bem em cima ali. Deixa eu desconectar aqui. Deixa eu descarregar o capacitor. Vou dar uma limpadinha. Então, tá aí. É o R85G que eu removi, tá? Então, esse aqui, olha. Removi o R85G e removi o capacitor C148. E mantive só aqui, esse resistor aqui, que eu não tô achando a posição dele. Aqui, R85. Mantive o R85, tá aqui, ó. Mantive o R85, que é esse. Removi o R85G e removi o capacitor C148 e coloquei um LD7575. É claro, se você tiver o 7577, coloque, não precisa mexer mais nada. Mas aqui vocês viram que funciona sem problema nenhum. Então, o que muda realmente é que o 7577 é uma versão mais atual. Então, eu vou agora voltar a placa no lugar ali, ligar e ver se a TV funciona. O resto, né? Se funciona. Se. 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 Durante. Se. Se. A. Se. 2. 3. 3. 3. 4. 6. 6. 8. 10. 11. Eu já estou parafusando, como se fosse tudo funcionar perfeito, vou ligar aqui o conector, energia ligada, acendeu pelo menos o stand by, está aceso, está acesinho ali, vamos ligar para ver, passou para verde, beleza gente, funcionou só por uma fonte de sinal agora, filé, montar a TV, deixar um pouquinho em teste, é claro, e partir para a próxima. Então está aí pessoal, TV ligada, funcionando, já montei ela, virou ali que eu fiz a substituição do LD7577 pelo 7575, a diferença é que o 7577 é uma versão mais avançada, mais atualizada, com uma proteçãozinha a mais aí no pino 1, virou ali que eu eliminei um resistor e um capacitor e o LD7575 passou a funcionar aí sem problema, inclusive se você olhar o integrado ali, o pino 1, o 7575, é o pino RT, se você olhar ali no datasheet, você vai ver um esqueminha ali com até a configuração dos componentes e o que você pode usar ali ligado no pino 1, que no caso seria um resistor de 100K que já estava ali no circuito mesmo, nem precisei acrescentar nada, só eliminei um resistor e um capacitor e o integrado passou a funcionar aí sem problema no lugar do outro aí, tá? O resto da pinagem é toda idêntica, então não tem aí como errar aí, vocês viram aí que foi fácil o conserto dessa TV, só o integradinho ali comprometido, fazendo as minhas edições ali de alimentação ali, de feedback e tal, tudo ok, só faltava ali a tensão ali do comp ali que estava zerada ali, viram ali que eu também soltei o fotocoperador, tá? Tomem cuidado se forem fazer isso, porque tem integrado, não tem proteção ali quando a tensão sobe ali, né? Sobre a tensão ali no pino comp, aí pode ser que estoure algum capacitor, então é sempre fazer esse teste com a placa ali desconectada da placa de sinal e o teste é rápido, eu coloco na energia, verifico se dá algum pulso no multímetro e já tiro fora, se acaso der um pulso, já tiro fora, como ali não deu nada, deixei ali só para fazer uma, conferiu a pinagem ali, se aparecia ou não alguma tensãozinha ali, não apareceu, então o integrado estava condenado mesmo. Feita a substituição, TV funcionando, parti para a próxima, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, até o próximo e sucesso a todos aí.